Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu likezinho aí, seu joinha para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de ir para a aula, eu tenho um recado para você. Todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online estão com 70% de desconto. Olha que oportunidade para você estudar com a gente. Ah, já ia me esquecendo. Você pode parcelar o seu investimento e é sem taxa de matrícula. Para efetuar a matrícula, o link está aí na descrição. Agora sim, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. E neste vídeo, vamos estudar o capítulo 4. As aulas anteriores estão todas aí no preliste Novo Testamento capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, Eles ficam disponíveis no nosso site No www.icp.com.br Eu aconselho você a baixar esse material Porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a divisão do capítulo 4. Primeira parte vai do primeiro versículo até o décimo primeiro. Tema, a tentação de Jesus. Segunda parte vai do décimo segundo versículo até o vigésimo quinto. Tema, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Vamos agora para a leitura dos versículos 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, Teve fome. Vamos dar uma olhada no nosso mapa A região que Jesus foi tentado pelo diabo. Como nós aprendemos na aula anterior, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E, na sequência, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. É mais ou menos esta região. Observe que Jesus, além da experiência física, Ele ficou quarenta dias e quarenta noites jejuando. Agora, Ele tem uma experiência espiritual. Ou seja, é tentado pelo diabo, o príncipe das trevas. Aquele que governa o mundo das trevas. Que tem milhares de anjos caídos, demônios, ao seu comando. Lembrando que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Embora Ele esteja agora na condição de homem para cumprir o seu papel como Messias, Ele não deixou de ser Deus. Ele só não fazia uso das prerrogativas da divindade, dos atributos da divindade. Outro detalhe importante que nós vimos na aula anterior, Que Jesus havia recebido o Espírito Santo após ser batizado por João Batista. Isso nos mostra que no mundo espiritual, sem o revestimento, sem a pessoa do Espírito Santo, Não há como vencer as tentações. Não há como vencer esta batalha. E nós vamos aprender na sequência que a investida do diabo, a tentação, Atinge três partes da vida humana. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. Vamos ver isso na sequência. Observe, Mateus capítulo 4, versículo 3. Observe que o tentador, o diabo, Satanás, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E a base desta primeira investida do diabo, desta primeira tentação, é o egoísmo. O diabo queria que Jesus usasse o seu poder como Filho de Deus para satisfazer um desejo pessoal, a fome. Mas vamos ver a resposta que Jesus deu para o diabo? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta de Jesus é uma citação de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 3. Vamos ler só a parte B. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Veja que Jesus conhecia as escrituras. Vamos ver a segunda investida do diabo? Versículos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Veja que o diabo conhece também a Bíblia. Esta citação está no livro de Salmos, o Salmo 91, versículos 11 e 12. Vamos ver? Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Essa é a citação que o diabo fez para Jesus. Vamos ver a resposta de Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Esta citação também está no quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Observe. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Mas o diabo continuou tentando Jesus. Observe os versículos 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Veja o que está escrito na primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo em que nós vivemos está no domínio do diabo e seus anjos. Só os que tiveram encontro com Cristo, que passaram pelo processo da verdadeira conversão, que receberam o Espírito Santo, estão livres deste reino do mundo, do reino das trevas, que pertence ao diabo. O mundo jaz no maligno. Jesus nos deixa bem claro que, sem Deus, nós não vamos conseguir resultado positivo neste reino. Observe o que Jesus disse. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. É muito importante o cristão entender isto, que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, contra os reinos deste mundo, não. É no mundo espiritual. E no mundo espiritual, sem a pessoa do Espírito Santo, é impossível fazer alguma coisa. Observe a resposta de Jesus. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Jesus cita de novo as escrituras, de novo o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a ele, e jurem somente pelo nome dele. Com esta resposta de Jesus, observe o que aconteceu, versículo 11. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós já aprendemos a doutrina dos anjos. Os anjos obedecem a Deus, e muitas vezes o trabalho dos anjos é servir aqueles que temem a Deus. Nós vemos isto no Antigo Testamento, nós vemos isto na vida de Jesus, nós vemos na vida dos apóstolos, e os anjos continuam fazendo a vontade de Deus, cumprindo as ordens de Deus. E uma das ordens que Deus deu para os anjos é nos ajudar, ajudar a igreja. Olha a importância de ter uma vida de comunhão com Deus. Agora a segunda parte, que vai do versículo 12 até o 25. Tema Jesus na Galileia aos primeiros discípulos. Vamos ler os versículos de 12 a 16. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em Trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esta citação está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos ver? Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja a exatidão do cumprimento da profecia bíblica. Vamos ver nosso mapa, a região que a Bíblia está falando. Olha, toda esta região. Região da Galileia. Agora, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A interpretação mais comum para este reino dos céus é quando a pessoa se converte. Quando a pessoa tem encontro com Cristo, ela passa a pertencer a este reino dos céus, ao reino de Deus. Observe a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A igreja é embaixadora de Cristo. Cada cristão tem este papel de ser embaixador do reino dos céus. Olha que privilégio! E como deve proceder o embaixador de Cristo? O embaixador deve construir pontes, não destruir pontes. Este é o papel da igreja. A igreja é para ajudar as pessoas, é para levar as boas novas para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Portanto, construir pontes. O embaixador é representante de quem o envia. Nós não fomos escolhidos para falar o que acha, o que pensa. Não! Fomos escolhidos para representar Jesus, para falar do reino dos céus, do reino de Deus. Esta é a missão do embaixador. O embaixador precisa ter habilidade para reconciliar. Você sabia disso? É o trabalho da reconciliação, não da divisão, da destruição. Não, este não é o papel do embaixador de Cristo aqui na Terra. Outro detalhe, o embaixador tem uma mensagem. Nós, como igreja, nós temos uma mensagem. O nosso trabalho não é político. Não! O nosso trabalho é espiritual. É levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Não que seja errado ser político. Claro que não. Mas não é papel da igreja. A igreja tem uma mensagem. E a mensagem é cristocêntrica. Isto é muito importante. O embaixador precisa amar as pessoas. Independente de classe social. Independente de profissão, de atuação. Seja militar, seja militar, seja civil, seja político, seja camponesa. Independente do status social, do nível de escolaridade. A nossa missão é amar as pessoas. É ajudar as pessoas. É levar uma mensagem de esperança. Este é o papel do embaixador de Cristo. E a igreja recebeu autoridade para realizar este papel de embaixador. Só a igreja tem esta autoridade. Por isso precisamos tomar muito cuidado com o nosso trabalho. Para não misturar as coisas. Para não perder o rumo. Vamos ler agora os versículos de 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse. Venham comigo, eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Está vendo de novo aí o papel do embaixador? É ganhar almas para Jesus. Este é o nosso trabalho. Vamos agora ler os versículos 21 e 22. Pois mais adiante Jesus viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai. Consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Agora, para concluir, os versículos de 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, Numerosas multidões os seguiam. Vamos dar uma olhadinha na região que Jesus percorreu? Olha aí, percorreu toda esta região. Decápolis são as dez cidades. A maioria delas do outro lado do Jordão. Veja que Jesus foi até lá em cima, na Síria. Toda a região foi percorrida por Jesus. Olha como foi grande a região que Jesus percorreu no início do seu ministério. Vamos agora para a linha do tempo da vida de Jesus? O nosso calendário é calendário cristão. AD de ano domini, do latim ano no nascimento de Jesus. E agora Jesus está com mais ou menos 30 anos. Que tudo isso que nós lemos acontece após o seu batismo. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo por capítulo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Divulgue o nosso trabalho. Faça parte do nosso ministério. Que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.